Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma maquiagem especial pra as adolescentes. Eu sei que muitos de vocês adolescentes assistem os meus vídeos, sempre comentam lá no blog, aqui no YouTube, no Facebook. Então eu resolvi fazer uma maquiagem especial pra vocês, tá? Uma maquiagem super fácil de fazer, bem simples, bem menininha, bem adolescente mesmo. Uma maquiagem super fácil de fazer. E vou começar o vídeo com a pele praticamente sem nada, vou preparar a pele junto com vocês. Essa maquiagem também pode ser usada pra vocês adultas, tá? Eu sempre uso esse estilo de maquiagem aqui durante o dia, pra cozinhar antes do dia, que fica super suave, fica bem menininha, né? Então é... vai servir pra vocês de qualquer idade, tá? Mas é especial pras adolescentes que sempre tem perguntas e dúvidas. Eu quero deixar claro que eu sei que tem muitas adolescentes que não usam nada de maquiagem. Eu mesma, até meus 16 anos, eu não usava nada de maquiagem. Eu usava só um rímel, aqueles rímel transparentes, um gloss, nem um batom eu usava. Eu usava batom quando eu era bem pequenininha, eu tinha mania de usar batom. Mas na minha adolescência mesmo, eu usava um gloss, um lápis, eu usava até lápis preto. E bronzer, sim, é um pouquinho de bronzer na bochecha. Eu não usava blush, nem base, nem nada, tá? Então isso aí vai de acordo com você, com a sua personalidade, que você tá acostumada a usar e com a sua idade também, que você achar que é melhor, tá? Muitos de vocês adolescentes têm a pele ainda de bebê, gente. Então não precisa usar base, tá? Eu acho que base já é pras meninas já mais maduras, que já estão começando a ter olheira, manchas na pele, tá? Eu comecei a usar base depois dos meus 18 anos. Então eu acho que não é nem precisa. Se você quiser, ok. A base que eu recomendo pra quem é bem novinha é a base em pó, porque é a base mais natural que tem, a em pó. A que vai te dar o acabamento mais natural. Então é a base em pó que eu recomendo se você realmente quer usar uma base, tá? E durante o vídeo eu vou mostrar a preparação da pele, e eu vou falando também quais produtos eu recomendo, o que fica melhor pras mais novinhas, tá? Mesmo minha pele estando bem natural hoje, ainda pode ser pesada pra você que é muito novinha, tá? Então depende da sua idade. Vamos acompanhar o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me deixar o comentário aí embaixo que eu respondo, tá bom? Então vamos lá, tutoria. Então vamos começar, gente. Eu tô só com esse olho pronto aqui, tá? Bem suave, bem delicado, tá? E o meu rosto, eu só tô usando a minha base. Eu adoro base líquida, então. Por isso que eu tô usando minha base líquida, essa nova aqui da MAC, a Match Master. Eu ainda vou fazer review pra vocês dela. Ela é maravilhosa, super natural. Eu só tô com ela no rosto, ela é bem sequinha, nem passei pó, tá? Nem precisei de passar pó. Então, é, eu tô com ela. Eu vou começar aplicando o meu fixador de sombras, da cor da pele mesmo, esse aqui da NYX. Aí eu tô aplicando com um pincelzinho de cerdas sintéticas, tá? Que fica mais fácil. Mas você pode aplicar com o dedo também. E hoje eu vou estar usando uma paleta de cores neutras, a Naked, da Urban Decay. Eu já fiz até um review no blog dessa paleta, ela é maravilhosa, tá? Dá pra criar looks lindos, dramáticos e looks neutros pro dia a dia. E ela vem com esse pincel aqui. Eu garanti a minha na Fabulous Store, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Se você usar o código SVAIDOSA, você ganha desconto, tá? Eu vou começar com uma sombra marrom. Um tonzinho só, mais escuro que a sua pele, tá? Eu vou pegar esse marrom aqui, o Naked, a cor Naked mesmo. E eu vou pegar com um pincel fofadinho assim, ó. Esse aqui é o E40 da Sigma. E eu vou passar essa cor entre o côncavo e a pálpebra móvel. Bem no meio aqui, ó. Praticamente em cima do côncavo, tá? Passando só aqui no côncavo, agora eu vou pegar um pincel de pálpebra mesmo. Esse aqui é o E55 da Sigma. Eu vou pegar essa cor mais clarinha da paleta, a Virgem, a Virgin. Que é um rosinha bem clarinho e um pouquinho cintilante. Um rosinha quase bege. Eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra móvel. Esse look é super facinho de fazer. E como eu disse, não é só para os adolescentes. Qualquer um pode usar. Eu adoro usar maquiagem assim, bem simplesinha. Às vezes um passeio durante o dia, em alguma ocasião durante o dia. Fica bem simples. E destaca o seu olhar. Levanta o seu olhar. Então fica lindo. Agora eu vou pegar uma cor, dois tons. Um marrom, dois tons mais escuro que minha pele, tá? Que é esse aqui. E eu vou pegar um pincel mais afafadinho, assim. Que eu adoro para colorir o côncavo, tá? Vou pegar na pontinha, assim. E vou começar a contornar o côncavo aqui, ó. A marcar o côncavo com essa cor. Você pode dar uma subidinha, assim. Depois nós vamos contornar, iluminar a sobrancelha. Aí vai diminuir um pouco. Agora eu vou pegar um outro pincel de pálpebra, tá? E vou vir com essa mesma sombra que a gente usou na pálpebra, a virgem. E vou iluminar. Você pode usar outra corzinha mais clarinha também, mas essa aqui dá perfeito. E vou iluminar a sobrancelha com ela também. Agora, gente, eu vou pegar um pincelzinho pontudinho, assim. Esse aqui é o E45 da Sigma, do kit Premium, do Travel, tá? De viagem. E vou pegar uma sombra, até da paleta Flair da Sigma. A Lore é uma sombra lilás, linda, opaca, tá? E aí eu vou usar essa sombra aqui só pra dar um toquezinho mais feminino, mais menininha na maquiagem. Mas vocês podem deixar só essa cor neutra mesmo, tá? Então isso aqui é opcional. E eu vou começar aplicando bem o cantinho aqui do olho, encontrando com essa sombra marrom aqui do côncavo. Tá? E pronto. Ok, agora eu vou delinear os olhos, tá? Eu vou usar um lápis marrom. Esse aqui é da Benefit Bad Girl Liner, tá? Vocês encontram na Fabulous Store também. Se você quiser usar um delineado preto, pode usar, se você já tá acostumada. Mas eu optei pelo marrom, porque eu acho que é o mais suave, tá? Mas se vocês acharem que tá suave demais, pode usar o preto. Se você já tá acostumada. Vou delinear bem rente aqui a raiz dos cílios, só no cantinho externo aqui, ó. Tá? Agora eu vou pegar um lápis branco. Meu da Wet n Wild, tá? Um lápis branco normal. E vou delinear a linha d'água. O look mais suave. Pra abrir mais o seu olhar, tá? E porque se eu usar o preto, ainda mais dependendo da hora, do dia. Você pode usar o marrom também, mas se eu usar o preto, vai ficar muito dramático. Mas esse tem a opção. Se você quiser usar o preto, você pode usar. Então, vou usar o branco, tá? Agora eu vou aplicar o rímel. Não vou usar cílios postiços. Não precisa de usar cílios postiços. Só se você for pra uma festa bem acima da lá. Dependendo da cidade também. Mas pras pré-adolescentes, gente, eu não recomendo usar cílios ainda. Não precisa. Tá? Eu vou usar o meu Zoom Lash da MAC, que eu amo. Vou passar embaixo também. Esse é o olho já pronto. Bem facinho de fazer, como vocês viram, tá? E agora nós vamos preparar a pele, tá? Eu vou passar o corretivo, que eu só passei a base, né? Eu vou usar esse meu Studio Fix, o NC30. E eu vou usar com esse pincel aqui novo do Precision. Os pincéis de precisão da Sigma. Eles são novos, cílios sintéticos. Esse aqui é o P86, esse pontudinho. Esses pincéis são ótimos. Estou adorando. E eu vou passar o corretivo aqui, assim, ó. O corretivo, gente, é muito bom. É um produto que fica... Se você passar ele sozinho, fica bom. Eu acho que as olheiras... Eu sempre recomendo dar uma retocadinha nas olheiras. Mas a maioria de vocês, adolescentes novinhas, nem tem preocupação. Então nem olheira vocês têm ainda. Então não precisa se preocupar com o corretivo se você não tiver olheiras, tá? Tô tentando... Vou tentar preparar a pele o mais natural possível, tá? Eu gosto da pele mais trabalhada, tá? Mas não significa que você precisa fazer a pele como a minha, tá? Como eu disse, base... Use uma base em pó, de preferência. Ou não precisa de usar base também, dependendo da sua pele, tá? Mas, é... Eu passei o corretivo. Agora eu só vou fazer um pouquinho de contorno. E... Porque eu gosto. Mas vocês não precisam fazer contorno. E passar um pouquinho de blush e o batom, tá? Hoje eu vou contornar o rosto com esse bronzer aqui, ó. Ele é brasileiro. De marca brasileira da Vult. Tá? Ele é ótimo. Esse aqui é o 02. Que a Roberta mandou pra mim. Rô, um beijo pra você, querida. E eu vou passar com um pincel, assim, mais pontudinho. É o F25, meu favorito pra contorno. E eu vou misturar as duas cores, tá? Mais escura com a clara. E vou passar aqui bem na bochecha. Abaixo aqui, bem no osso aqui, ó. Eu já fiz vídeo de como fazer contorno. Mas eu vou fazer só um pouquinho. Se os adolescentes nem precisam. Quanto mais natural o rosto ficar, mais bonito, tá? Então, quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, quando eu era mais novinha, eu usava só o bronzer no rosto. Eu não usava blush. Eu não gostava. Eu achava que ficava demais. Então, o bronzer, eu acho que é uma ótima opção. Só pra deixar seu bochechinho um pouquinho mais, né? Com uma corzinha. E, ó, eu vou passar só um pouquinho de blush, tá? Como eu disse, se você usar só o bronzer, já vai ficar lindo o seu bochechinho. Vai ficar bem natural. Mas eu vou passar um rosinha bem clarinho. Ele é um blush mineral, o Dennery, da MAC, tá? Eu vou passar com um pincelzinho, assim, de blush da Sigma. Vou pegar bem pouquinho. E só aqui, ó, na entradinha da bochecha. Bem na maçã. O que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar um pouquinho de pó. É o Studio Fix ou o meu Select Sheer, da MAC. E passar em cima do corretivo aqui, só pra fixar. Pra ele não derreter durante o dia. Tá, gente? Mas a preparação de pele que eu fiz aqui, fica bem natural, tá? Agora pra escolha do batom, tá? Quando eu era mais novinha também, eu era adolescente, eu gostava muito de gloss. Só de gloss, eu não usava batom. Tem até esse kit aqui na Bridget's Boutique de glosses da MAC. Que são lindos. Tem rosinha, tem coral. Vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês. Que eu adoro. Se você usar só um gloss, assim, tem gloss com tom de rosa. Tem gloss transparente também. Aí fica da escolha de vocês. Ou você pode usar um batom, se você gostar de batom. Tá? Eu vou usar um batomzinho e colocar um gloss por cima. Que fica bem menininha, tá? E o batom que eu vou escolher é o Please Me da MAC, tá? É um rosinha bem queimadinho, super natural. E eu vou passar aqui. Esse batom é lindo, gente. Super menininha. E bem discreto. Eu vou colocar por cima dele um gloss rosinha, tá? Eu vou escolher esse aqui, o Pink Karat. Pink Karat. Não sei como é que fala. Da MAC. E vai ficar um rosinha bem Barbie. Claro que eu preparei a pele mais do meu jeito. Para as meninas, as adolescentes mais velhas. Para ter uma opção aí, tá? Mas é uma maquiagem super natural. Bem menininha, bem bonita. Para qualquer ocasião, tá? Então é isso. Se você gostou, clique em gostei para mim, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.